Coloca as imagens de agora a pouco do que está acontecendo na Ucrânia, porque nós estamos com pessoas lá nesse momento e já já vamos falar inclusive com uma mãe que tem uma filha lá. Olha só, tá ouvindo esse toque aí? Esse é o aviso do perigo. Olha só. Isso aí não é uma região militar, viu? Isso é uma região de cidade, uma região civil. Chega a informação. Essas imagens são de agora a pouco. Instantes atrás, imagens atualizadas do conflito lá na Ucrânia. Inclusive, a dona Rosilene, mãe do Gabriel. O Gabriel está lá na Ucrânia. A dona Rosilene está posicionada aqui com a gente e a gente vai falar com ela agora. Primeiramente, né, nossos desejos aí de toda sorte pro Gabriel nesse momento tão complicado, né? E dona Rosilene, conta pra gente um pouco sobre como ele foi pra lá e como é que a senhora está se sentindo nesse momento. Boa noite. Eu confesso que eu estou muito apreensiva, desde cedo, mas graças a Deus agora eu estou mais tranquila, porque ele acabou de chegar a 70 quilômetros da capital. Ele está na casa de um colega dele. Já está descansando, porque ele está muito cansado. E eu estou muito tensa, pedindo muita oração mesmo. E ele foi chegar lá, ele é natural, a gente é natural de Campos Belos, Goiás. Depois ele foi morar na Argentina e depois ele foi trabalhar na Ucrânia. Tem três anos que ele trabalha na Ucrânia. E tem dois meses atrás ele esteve aqui comigo, em Goiânia. E eu moro em Goiânia, entende? Ele se distanciou lá da cidade? Ele se distanciou de Kiev, a senhora estava falando, mais de 70 quilômetros? E ele está tentando ir para a Polônia? Ele vai continuar na Ucrânia? Ele está tentando ir para a Polônia e amanhã cedo, ele está muito cansado, ele disse, e amanhã cedo ele vai tentar sair de onde ele está lá. Tinha uma cidadezinha que ele chegou a 70 quilômetros da capital e vai tentar sair de carro com a amiga dele para a Polônia. Ele trabalha com o quê? Ele trabalha em marketing, administração. Olha só, lá de Campos Belos, região norte, extremo norte aqui do estado de Goiás. E aí, nesses últimos dias, a gente acompanhou o desenhar desse conflito, as ameaças do presidente russo Vladimir Putin. Mas vocês aqui, nas conversas com ele, ele se mostrava apreensivo ou talvez tinha esperança de que isso não acontecesse? Ele estava super esperançoso que não ia acontecer, inclusive falei com ele ontem, meu filho sai daí, coração de mãe sente, né? Meu filho sai daí, sai daí, mãe, não vai acontecer nada, mãe, não vai acontecer nada. E quando foi de madrugada que eu vi o bombardeio, misericórdia, eu fiquei louca, eu estou assim sem chão, sabe? Meu coração apreensivo, a família toda, a avó, toda a família está desesperada. Enquanto a gente não conseguir, a gente está apelando, né? Pedindo ajuda, por isso que eu estou apelando para a televisão, pedindo ajuda, pelo menos para os embaixadores lá, fazer alguma coisa, né? Para tentar que eles saiam de lá, não só meu filho, mas todos os brasileiros, né? Com certeza, os brasileiros precisam voltar, principalmente porque a situação é muito complicada. Muito delicada. E antes disso tudo, a senhora está me falando que ele trabalha lá com marketing. Antes disso tudo, ele gostava de viver no país, era um local tranquilo para se viver, condição de vida, o que ele falava? Ele amava, amava de paixão, diz que era o país que ele ia viver para o resto da vida dele. Ele amava, amava mesmo, Kipper. Ele gostava demais da conta. Tudo que ele queria na vida dele. Mas ele teve uns relatos atrás que ele não conseguia falar direito. Ele falava, mãe, eu nunca pensei que eu fosse presencial, que eu estou presenciando hoje. Eu tive muito medo, muito medo, porque eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. É horrível isso de perto. Horrível. Ele não conseguia falar direito porque ele estava muito nervoso, entendeu? E eu muito nervosa também. Eles correndo demais, sabe? E tem uma filmagem que eles fizeram lá, muito tensa as filmagens. E aí depois veio um aviso. Tem um amigo dele da Polônia que está esperando ele, que já está ajudando ele. Tem dias, só que esse amigo dele da Polônia também não acreditava que isso iria acontecer. Entende? E ele já ia sair do país hoje, nessa madrugada, quatro horas da manhã. Já estava a passagem e compra. Mas aí quando ele acordou para levantar para ir para o aeroporto, aí ele começou a ouvir os bombardeios. Justamente quando começou o bombardeio, o ataque aéreo, as linhas aéreas, inclusive, foram fechadas ali no país. Foi, foram todas fechadas. Exatamente. Então, dona Rosilene, a gente manda daqui nossas energias positivas, boas vibrações e fica a nossa torcida e a fé para que dê tudo certo com ele. Logo ele esteja em outro país e esteja bem. Não só ele, como todos os brasileiros que estão lá. Muito obrigado pela participação. Eu conto para as orações de vocês, peço a orações e peço a ajuda de vocês, tá bom? Também, tá? Pode contar com a gente. Muito obrigada a vocês. E com a audiência do Cidade Alerta. Sinta-se abraçada. Boa noite.